Quem escolhe Fiat não podia fazer a escolha melhor, hein? Veículo com custo-benefício excelente, ideal para você que quer fazer uma renda extra em aplicativo. Está aqui esse lindo Argo Drive 1.0. Esse ano 2023, veículo completo, com kit multimídia, volante multifuncional, computador de bordo e muito mais. Por apenas R$ 68.700. Então não perca tempo, vem já para a Grande BH Veículos. Estamos localizados na Avenida Afonso Vaz de Melo, 2320 Tirol, vem já!